Posso falar? Posso falar já? Aqui não dá nem vontade. Ah, desculpa. Gente, a fase do Vasco está tão ruim de um jeito que o Vasco agora, por último, fez um amistoso de uma forma bonita, não é? Para as pessoas altíssimas, para os autistas, não é? Pessoas autistas, pais de pessoas assim, irmãos, que prestigiassem, uma coisa tudo bem elaborada, bem feita. Convidaram o time do Atlético, ou quase isso, para fazer esse amistoso com o Vasco, uma data bem escolhida. E a festa, em geral, bonita. Porém, do lado de lá, tem um rapaz por nome de Sassá, cujo mesmo fez dois gols e venceram o Vasco. Detalhe, o time do Vasco totalmente completo, enquanto o time do Atlético, com algumas modificações, inclusive o seu treinador de ofício não participou da partida. Então, o Vasco perdeu por 2 a 0. Não tem essa de amistoso, que ficou feio sim. Quanto mais uma festa bonita, mais feio fica, ainda por si só, jogando em casa, o que é pior ainda dentro de São Januário. Lembro daquele ditado que disse que nada está tão ruim que não possa piorar. Pois a situação do Vasco, às vésperas quase que da estreia do Brasileiro, a pegada principal é essa. Esperamos que comece a vir bons frutos, porque frutos ruins e apodrecidos, nós vascaínos já estamos, com todo respeito, de saco cheio.